A primeira namorada é difícil esquecer No vídeo de hoje, vamos contar um pouco da história do grande cantor e ator Ângelo Máximo. Bora pro vídeo! Ângelo Máximo, nascido em Goiânia. No dia 6 de outubro de 1948, é um cantor brasileiro. Ângelo vendeu milhares de discos e participou de uma série de fotonovelas. Seu principal sucesso é Domingo Feliz, dos anos 70. Na adolescência, veio para São Paulo e chegou a trabalhar em um salão de cabeleireiro antes de conquistar seu espaço no meio artístico. Ângelo começou como calouro no programa Show de Calouros, SBT, onde teve seu lugar reconhecido na música. Após isso, produziu uma série de músicas que se tornaram sucesso, vendendo centenas de milhares de cópias e conquistando discos de ouro. Músicas de maior sucesso como Domingo Feliz, A Primeira Namorada e Vem Me Fazer Feliz, dentre outras, apareceram nos primeiros lugares na audiência das rádios. Pessoal uma pausa pra te pedir um grande favor, está gostando da história? Então já deixa aquele like maroto pra me ajudar e se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino pra receber as notificações. Bora continuar o vídeo. A primeira namorada é difícil esquecer Se você não volta logo, de saudade vou morrer A primeira namorada é difícil esquecer Se você não volta logo, de saudade vou morrer Vem para os meus braços me fazer feliz Vem já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Vem para os meus braços me fazer feliz Vem já não suporto mais viver longe dos carinhos seus Meu domingo alegre vai ser Pois pretendo sair com você Ye, 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 que dia feliz De mãos dadas vamos andar Muitos beijos iremos trocar Ye, 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 que dia feliz Chega de viver só de saudade Ainda hei de ter felicidade Chega de viver só de saudade Ainda hei de ter felicidade Alô juventude, alô juventude Encare com garra, o peso da barra O tempo é escuro, mas sem solução Pra ter no futuro um ponto seguro Precisa ter força, precisa ter raça Precisa ter amor no coração Chegou a gravar versões das músicas de seu ídolo absoluto Elvis Presley O qual era também uma fonte em seu estilo de vestimenta E as famosas costeletas dos anos 70 que Ângelo usou junto aos seus macacões Além de apresentar-se por praticamente todo o Brasil Fez também shows em países como Estados Unidos e Canadá Atualmente, segue apresentando-se em programas de televisão E fazendo shows pelo país Além de cantor, é também o proprietário de dois restaurantes no bairro paulistano Vila São Francisco Namorou a atriz Beth Sede, com quem fez uma fotonovela Gostou do vídeo? Já deixe seu like e se inscreva no canal Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!